Apesar da apreensão por conta da liminar que determinava a suspensão do concurso público da Prefeitura de Feira de Santana, por causa da contestação a alguns pontos do edital, a seleção foi realizada normalmente neste domingo. Em nenhum momento nós achávamos que teria esse risco, então todo momento a gente estava achando mesmo que o concurso iria acontecer hoje. A não realização em momento algum foi discutida no governo municipal, apesar de todas aquelas informações da movimentação e demanda do Poder Judiciário, a partir de uma ação movida pelo Ministério Público, mas a dificuldade em notificar os representantes legais do município, em virtude de agendas do prefeito, do próprio procurador e ainda assim, pela toda essa mobilização, o envolvimento da universidade no processo, nos deu também a tranquilidade de que poderia acontecer sem nenhuma dificuldade. Organizado pela Uefes, Universidade Estadual de Feira de Santana, o concurso teve provas aplicadas no campus universitário e em 35 escolas das redes municipal e estadual. Quase 20 mil pessoas se inscreveram para disputar 213 vagas, distribuídas em 22 funções, como professor, intérprete de libras, assistente social, técnico em enfermagem, motorista e agente de trânsito. O cargo mais concorrido, com cerca de 7 mil candidatos para 15 vagas. O índice de abstenção da seleção pública foi de 18,6%, ou seja, 3.697 candidatos não fizeram a prova. Números considerados como normais pela coordenação do concurso. Professor, como podem ser avaliados esses números da abstenção do concurso da Prefeitura de Feira de Santana? Bom, acreditamos que está dentro da normalidade. Os concursos públicos, de modo geral, eles apresentam também um índice de abstenção mais ou menos parecido com esse. Então, acreditamos que isso faz parte de todo qualquer processo seletivo, processo, qualquer concurso, um índice de abstenção. Se formos comparar com o vestibular, está abaixo da abstenção do nosso último processo seletivo para vestibular. E me parece que está dentro dos parâmetros para concursos públicos, pelo menos até onde temos conhecimento. Os candidatos ficaram satisfeitos com a prova. Elogiaram a organização do concurso e demonstraram ter boas expectativas. Que ele não seja anulado, né? Porque essa conversa toda, a gente vir e ser anulado é complicado. Mas a expectativa é boa. Eu achei uma prova bem... Eu achei uma prova boa, entendeu? Não teve nenhum problema em relação a defeitos, entendeu? Eu achei a prova um nível muito bom, né? Bem nivelado para o cargo que eu concorri. Achei bem tranquila. A organização do concurso em si também é muito boa. A estrutura da própria universidade, da UF, também é muito boa. As expectativas são as melhores possíveis, espero eu, né? Mas se não for, tenta de uma próxima. Confiança também não faltou para a Erika Amparo, que mesmo com a pequena Laura no colo, com apenas quatro meses de nascida, fez a prova neste domingo para o cargo de secretária escolar. Está confiante na aprovação? Sim, eu não pude estudar muito por conta do bebê, mas quando eu tinha oportunidade, eu estudava sim. Estou na expectativa, né? Que dê tudo certo. Como eu estou amamentando, ela veio com o pai. E aí, quando ela estava com fome, eu saía da sala para amamentá-la. O gabarito do concurso será divulgado no site da UFs. E o resultado deve sair em 15 dias. E aí, quando ela estava comFIRU, tem acordado no site da UFs. E aí, quando ela chegou lá, eu estava na Roberta.